O Globo Esporte Pernambuco está de volta com uma história muito bacana, viu? A de um pernambucano, ex-jogador de futebol, que está ajudando muitos meninos da comunidade a ficar longe das drogas. E agora os alunos também resolveram ajudar o professor. Confere só. Nunca desista de um sonho só por causa do tempo que vai levar para realizá-lo. A filosofia de um homem simples e de coração gigante. Esse é a de Seu Marinho. Comecei aqui, estive num esporte, estive numa América. Saí da América, fui uma passagem no Mogi Menino. Em 1998, eu ingressei para Portugal. Fui para o Aroca. Estive no Aroca, estive no esporte de Viana, estive no Juventude. Passei uma passagem no Lusitano, aí fui, ingressei para a Espanha. Ex-jogador de futebol, ele resolveu bancar sozinho um sonho antigo. O Centro de Treinamento Maçangana, ou CTM. Aqui, dezenas de garotos ganharam um abrigo para os sonhos. O projeto me fez crescer, eu estou crescendo, desenvolvimento do talento. Para Marinho, uma missão. Eu perdi uma mão, ele se envolveu com droga. Então, eu achei de uma forma, né? Usar o que eu aprendi e livrar ele das drogas. Ajudar aqueles que têm dificuldade para chegar lá. As dificuldades são muitas. A gente precisa de material esportivo, a gente precisa de cama, né? A gente tem que ter uma alimentação melhor, tem que ter uma fruta, tem que ter uma coisa. Eu não tenho condição. Mesmo assim, abriga com carinho garotos pobres que querem se tornar jogadores profissionais. E sempre tem uma palavra de motivação do professor. São nessas horas que a gente vê os guerreiros. São nessas horas que a gente vai ver quem é quem. São com batalha e luta que a gente vai chegar à glória. Gratidão mora nesse lugar. A gente sabe que no mundo do futebol, né? Tem pessoas que vendem falsos sons, né? E aqui não. Aqui a gente sabe que é um trabalho honesto, que está realmente realizando para o nosso bem. A gente se sente em casa e tem o professor a dizer como um pai. Pai orgulhoso? Tem uma Rafinha que está no Veracruz atuando, do grupo do CTM. Tem Jailton, que está no Central. Tem Pedro Cortes, que está no São Caetano. E para mim é o meu melhor troféu. A turma do Centro de Treinamento Maçangana encarou uma responsabilidade. Claro que tem tudo a ver com o futebol. Essa tem sido a rotina dos garotos e de boa parte da comunidade do Engenho Maçangana desde dezembro do ano passado. Todo fim de semana eles estão aqui colocando a mão na massa para ajudar a construir uma arena à altura da imaginação de cada um. As gramas tudo verdinha, uma rede verde, a barra nova. Imagina ver esse campo todo telado, com refritores. Com a ajuda da ONG Love Football, a ideia é que fique desse jeitinho mesmo. O futebol é esse catalisador para que a comunidade seja dona do seu desenvolvimento, para que ela se perceba forte e empoderada. Força, algo que não falta por essas bandas.